E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, o vídeo de hoje tá legal, tá maneiro, mais uma gameplay aí Nós vamos invadir aqui ó, essa caixa de ajuda que tem aqui, tá galera? E vamos lá, vamos lá com tudo E eu espero que a gente consiga alguma coisa boa aqui Se eu não me engano é a primeira vez que a gente vai invadir essa caixa de ajuda aqui, tá galera? Depois que eu voltei aí, acho que é a primeira vez Beleza, tamo aqui na paradinha aqui ó Eu gostaria de pedir o like de vocês, tá? Inscrição, não esquece aí de se inscrever e marcar aquele sininho Pra receber galera, todos os vídeos do canal, tá galera? Vamos devagarinho aqui, aos pouquinhos a gente tá deixando nossa base Tamo pegando um novo conhecimento do jogo, tá galera? Aos pouquinhos a gente vai ficando carne de pescoço, beleza? E olha esse bicho aí, vai querer cuspir na gente ó A estratégia é essa daqui ó, tá galera? Eu lembro bem ó, vamos ver se ele vai cuspir de novo ó Ó, cuspiu de novo Vamos lá, vamos cair na porrada com ele aqui galera Porque ele cuspi, cuspiu quatro vezes Mas tá maneiro, nós conseguimos sair do cuspe dele ali Tira bastante vida nossa né cara? Esse bicho aqui é carne de pescoço mano Esse bicho aqui é carne de pescoço, não é igual aquele zumbi do cuspe que tem lá não galera Esse aqui é osso duro de ruer, beleza? Vamos cair na porrada aqui com esse daqui ó Mete o pé, mete o pé que ele dá aquele pulinho doido dele ó Pulinho dele é fraquinho galera, pulinho dele é fraquinho Beleza, show, isso aí, vamos sair pecando geral aí ó Pronto, já destruímos aí ó, destruímos dois Bonito, tomo bonito na fita Tomo bonito aqui na fita aqui, vamos pegar aqui ó O que acontece aqui galera? Eu vou farmar tudo que tem direito aqui tá? Não sei como é que funciona legal essa parada aqui E vamos lá, vamos pegar logo essa Zibra aqui também né galera? Vamos sacudir logo ela aqui de Isso aí garoto, isso aí, pega aí ó Boa, vamos pegar essa fruta aqui Vamos comer as paradas logo aqui galera Antes que venha Booty aqui atrapalhar a gente tá galera? Repara no fundo lá Não que porra, tá tendo a festa aqui no vizinho aqui E já viu né? Festa de adolescente, a molecada porra Só quer zoeira mesmo Som alto, mas vamos que vamos tá? Sapeca aí, show, show de bola Beleza Galera, eu tava pensando em trazer de volta aqui pro canal Deixa aí quem tá assistindo Eu tava pensando em trazer O vídeo de Tubarão O jogo de Tubarão Quem conhece aí Tá ligado no que eu tô falando tá galera? Tá ligado no que eu tô falando aí O jogo de Tubarão aí O jogo é top mano Deixa no comentário o que vocês acham aí E eu tava tentando Eu tava pensando também em trazer sabe o que pro canal galera? Clash Royale de volta Beleza? Fazer uma experiência aí Deixa no comentário quem joga Clash Royale Cara, quem joga Clash Royale Eu sei que eu estaria perdendo O foco do jogo de sobrevivência Tá galera? Então por isso que eu tô perguntando pra vocês Beleza? O que vocês acham aí desses dois jogos aí Jogo de Tubarão E jogo de De Clash Royale Tá galera? Porque eu vou ser sincero pra vocês Trazer dois jogos de Last Day pro canal Tá complicado Tá com pouco conteúdo galera Nós estamos com pouco conteúdo Entendeu? Ainda mais quem tem conta full Tá ligado no que eu tô falando Beleza? Aí a Kefi tá trazendo uma atualização Bem aos poucos né galera? Tá trazendo atualização bem aos poucos Aí deixa aí no comentário O que vocês acham aí Tá galera? Beleza? Vamos lá Vamos pegando ali ó Isso aí ó Sapeca aí Rapaz aqui tá bem difícil aqui hein galera Chegou mensagem aqui de Da galera que tá fazendo vídeo aí né? É, é Vamos lá Vamos usar aqui Vamos usar e vamos pegar aqui Beleza? Deixa no comentário Quanto muito que apoio de vocês aí Vai depender de que vocês colocarem aí tá? Hashtag Ah, fui direto galera Fui direto Pô, cadê a caixinha aqui? Ah, tá ali Pensei que não tinha cara Pô Pensei que o bagulho tava bugado aqui ó Que eu tô sapecando todo mundo aqui E não Não vejo a caixinha ali Vamos lá Eu acho que esse daqui seria o último dinossauro Tá galera? Aqui dessa Dessa área aqui Vamos pegar aqui a fruta aqui Beleza? Show de bola Vamos lá Vamos com tudo aí É, moleque Aí sim Cadê a caixinha? Vê a caixinha aqui ó Caraca Topzera hein Essa caixinha aqui hein galera Ó É topzera hein Fica aqui ó Tem a parada do dinossauro ali Pega aí Pega aí Tuba É, vamos lá Vamos lá Vamos sacudir geral ali galera Já limpamos tudo que tem direito aqui Vamos ver aqui ó Vamos Vamos usar aqui ó Beleza 97 aí de vida aí Ih rapaz Caraca Essa arma aqui A Cuker é top demais Cara Top demais Vamos pegar tudo aqui ó Beleza Vamos equipar aqui Ficou o que de fora aqui Vamos 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 fazer o seguinte Vamos jogar as paradas ali É, vamos jogar as paradas ali Tudinho ali Beleza E a gente vai farmar tudo que tem direito aqui né galera A estratégia seria essa né Farmar tudo que tem direito aqui Vamos lá Vamos farmando tudo aqui Vamos fazer uma machadinha aqui Dá pra fazer uma machadinha Ainda não dá pra fazer uma machadinha aqui E a gente aproveita pra gente poder ir na nossa base lá Dar uma reforçada nas paradas lá né galera É, é Vocês vão ver que eu tô começando a ajeitar a base certinho Organizada lá Pra gente poder fazer aquele espaço lá Blindão lá Quando vier o multiplayer né A gente poder ficar de boa tá galera De repente vem algum invasor ali Ó Tá vendo ali aquele candanguinho ali pequenininho ali Beleza Show de bola Já sapecamos ele né A gente precisa de bambu né galera Olha isso aí Aqui é um lugar que a gente farma pouco Tá galera A gente farma pouco Mas Já ajuda bastante Falta uma pedrinha só pra gente pegar aí Pra poder fazer uma machadinha aqui E a gente Caraca Rapaz Veio bonito hein Veio bonito essa caixinha de ajuda aí Não veio arma de fogo Mas veio topzera Show de bola Tá galera Então aquilo que eu falei pra vocês Deixa no comentário o que vocês acham aí De repente eu vou trazer um Clash Royale Pra vocês aí Se alguém aqui joga Clash Royale E até jogo do tubarão Pô jogo do tubarão é top né Tudo a ver com o canal né galera Só que foge um pouco do conteúdo né cara O nosso conteúdo aqui tá mais pra sobrevivência Entendeu E o Clash Royale foge um pouquinho O jogo do tubarão ainda tem o lance de sobrevivência né cara Tem que sobreviver com o tubarão ali Não pode morrer Entendeu Mas vamos lá Vamos lá Eu conto muito com o apoio de vocês aí Tá galera Vai depender do que vocês colocarem aí no comentário aí A gente pensa aí pra semana aí Ver se a gente traz ou não Um tipo de conteúdo diferente aí tá Vamos lá Pô demora pra caraca pra você fazer a limpeza aqui né Vamos lá Limpa a parada toda aí Vamos pegar Fazer uma machadinha aqui né galera Vamos fazer uma machadinha aqui Pra gente ir bonito lá na parada lá Na verdade galera Não vou nem poder levar muita coisa né cara Não vou nem poder levar muita coisa Vamos fazer o seguinte Vamos direto pra nossa base agora galera Porque Onde tá a caixinha Tá aqui Porque na verdade cara Não tem muito o que a gente fazer Não tem muito o que a gente fazer Vamos pegar tudo aqui Beleza Show de bola Ficou os panos pra cá Essa arma aqui eu vou deixar pra lá Essa machadinha eu vou deixar pra lá Pega essas paradas aqui Beleza Vou jogar esse bambu pra lá Vamos pegar esse pano aqui Vamos jogar essa pedra pra lá Beleza Show Vambora galera Vamos pra nossa base lá Vamos dar uma organizada na nossa base lá Tá galera A princípio o jogo tá sendo assim Devagarinho Beleza Umas gameplayzinha mais simples E Conforme a gente for evoluindo A gente vai conseguir uma paradinha legal Tá Então vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos dar uma trabalhada na nossa caixanga lá Porque a gente merece hein galera Cadê Vamos colocar aqui Beleza Show Botão correr aqui Vamos ver hein galera Vamos ver Chega aqui agora O cachorro se arrumou de latir Tá o dia todo sem latir É eu gravar É ele começar a latir Cara É impressionante isso É alguma Combinação aí Beleza Pra poder sair aqui na Na nossa filmagem aí Beleza Cachorro O nome do cachorro é Doc né É Quem não conhece aí O nome do meu cachorro aqui é Doc Os filhos colocaram Doc aí Por causa daquele desenho né E vamos lá Vamos lá 36 dias galera 36 dias sem morrer Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó Tá vendo aí galera Tá vendo aí ó Tem umas paradinhas aqui Maneira aqui ó Vamos jogar pra cá Que a gente pega A gente já fica Deixa eu ver Aqui ó galera Vamos jogar o bambu pra lá Vamos jogar o bambu pra lá Vamos jogar a madeira pra lá Cadê Pegamos lá a madeirinha aqui Beleza E agora o que a gente vai fazer aqui ó Vamos recolher nas paradas aqui ó Aqui tem 10 É só pegar uma pedra aqui ó Aí vocês verem como é que Tá organizando aí rapaz Tá aqui Cadê Cadê as pedras galera Tô sem pedra cara Tem que farmar pedra hein galera Tá vendo aí Agora Vamos pegar aqui Aqui tem 20 aqui Não tem jeito Aqui tem 20 também Tá Tá galera Vamos organizando aí bonitinho aí né Vamos organizando aí bonitinho ali Pega essa daqui Vamos lá Vamos guardar aqui A gente tem muitos itens ali A gente tem que pegar e começar A tirar os itens daqui né Joga aí Show de bola Deixa aí quem tem a caxanga full aí Tá galera Deixa aí no comentário Quem tem a caxanga full aí Pra eu saber Mas tem que ser Caxanga full Sem Sem esquema de De hack Tá galera De boot aí Nada contra Tá Nada contra Mas teria que ser Nesse padrão aí Tá Vamos jogar os carretel pra lá Beleza Show de bola Ficou o tabu aqui hein galera Ficou o tabu aqui Joga ali Beleza Isso aí garoto Tá lutou Lutou as paradas aqui Aqui o que que a gente coloca aqui Nada Não tem nada ali Aqui a gente joga a borracha né Joga essa parada pra cá Beleza Aqui a gente joga a fita Joga ali Ó Tô começando a organizar a nossa paradinha aqui Aqui a parada de comida né galera Aqui a parada de comida Aqui o lance dos malucos aqui Jogar essa arma pra lá né galera Tem que jogar essa arma pra lá Porque essa arma Caraca Essa arma é muito boa Pra gente poder estar invadindo as paradas Tá Vamos ver aqui ó Aqui joga o pneu Vamos jogar o combustível ali também galera Porque o combustível é Eu tô com bastante madeira Tá Eu tenho que farmar pedra Tem que farmar pedra Aqui não tem pedra Tem só umas 10 pedrinhas aqui ó Vamos jogar pra cá Essas 10 pedras aqui ó Aqui tá com 20 hein galera Dá pra gente pegar Tirar daqui Vamos guardar ali ó Pra gente poder no próximo vídeo Eu vou fazer a fortaleza aí Junto com vocês Tá galera Esse baú tá vazio Vamos pegar aqui ó Show Isso aí garoto Tem que Tem que produzir galera Tem que produzir Não pode deixar de produzir nada Tá galera Não deixa de produzir nada aí Beleza Show Aqui cara Tem que pegar Pegar bambu aqui Bambu a gente pode Pra fazer a parede E o chão Vamos pegar essa armadeira aqui Vamos pegar uns dois bambu Pra gente poder Acender as chamas lá Tá galera Aqui tem o que pra gente Aqui tem os ferros Que a gente faz né Aqui tem Vamos pegar a sucata Vamos pegar a sucata aqui Beleza Show Aqui eu vou botar uma porta Tá galera Eu abri aquele espaço ali Mas vou meter uma porta ali Tá Aqui mesmo Beleza Joga pra cá Joga a sucata pra cá Tá bonito aqui hein galera Olha isso ó Abacaxi pra caramba Rapaz É moleque Vamos sem água aqui pra gente Tem água galera ó Vamos usar aqui Vamos tomar um banho Vamos tomar banho não Vamos tomar um banho não Vamos tomar um banho agora não Aqui a gente pega 20 pra cá Depois a gente pega Coloca umas paradas ali hein galera Aqui sim ó Vamos jogar pra cá E vamos jogar esse Combustível aí Show Tá bonito galera Tá bonito Tá bonito demais cara Tá bonito demais Beleza Joga pra lá Essa parada aí Cadê ó Vou colocar aqui no final hein Vamos jogar aqui Beleza Show Então essa parada aí galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Era a caixinha de ajuda aí Tamo junto Abração Fui Eeeh Eeee Eeeh 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 Eeeh